Oi galerinha, tudo bem com você? Eu sou a Marcis Alviar e hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal Irmão Divertido e vamos para 5 fatos sobre os elefantes E vamos para o primeiro fato Então gente, o primeiro fato é que os elefantes conseguem ficar muito tempo debaixo das águas Porque, como todos os mamíferos, ele ama uma água, né? Então os elefantes amam levar banheiro de água Então vamos para o segundo fato E vamos para o segundo fato, como eu já falei Os elefantes conseguem comer 100kg de folha por dia, gente É muita folha e às vezes até 200kg de folha os elefantes conseguem comer E vamos para o terceiro fato O terceiro fato sobre os elefantes é que Os elefantes conseguem alcançar as folhas mais altas Como as girafas, porque ele tem a sua enorme tomba Então assim, uma tromba de elefantes E vamos para o quarto fato O quarto fato é que os elefantes são muito inteligentes E eles conseguem ter memória muito boa E muita gente fica dizendo que elefantes tem um salário do tamanho de uma ervilha Mas é tudo mentira, gente Vamos para o quinto fato E o último fato Se você está gostando, deixa o seu like aí no vídeo Para a gente conseguir bater logo 1.000 inscritos aqui no canal O quinto fato é que os elefantes podem pesar 8 toneladas 8.000 kg Então gente, o elefante é bem levinho Só que não galera, o elefante pesa 8 toneladas Então esse foi o vídeo de hoje Se vocês querem mais vídeos de curiosidade sobre animais Já vai deixando seu like e coloque aqui no comentário O próximo animal que você quer saber os fatos sobre ele Ou a girafa, ou o rinoceronte, ou o golfinho, ou a baleia Que é meu animal favorito, gente É a baleia Então já vai deixando seu like E tchau